Eu tenho a arma, só cheguei. É como a corda antes, é uma P90. Todos os CODs têm... A linha foi tudo para o pneu, mano. Tem que ter uma arma. Está sendo bem que vamos jogar com essa papazinha. Eles são noobs, parece. Pois é, não sabes, todos juntos. Eles são noobs. Então, nós vamos andar todos juntos também. Vai, que é a caixa. É, vamos, vamos. Holy shit! Quatro tags. Obrigado. Rouba as tags todas. Estou a 25, deixa-me aí... Estou a 25? Ah, ok, certo. Um point que eu ia vir. Porra, não está lá, eu creio que já estava a 25. Já estou a 25kg, estou no perro. Porra, não está lá. Poxa, só isso. Qual é? Eu e vi isso, já é de f***. Ouvi alguém que se filmou na parede. O cara está a 30. Ele está a 30. Está ali o gajo no trailer, para te der. F***, então está a 30. F***, ele está a 30. Já está a 30. Mas um ponto na casa do metal, cara. Olha para aquela merda ali no mar. Faz com balas? Faz com balas. Faz com balas. Faz com balas. Faz com balas. Não, não. Meio, meio. Morres? Não deve haver, foda-se. Não o morri daqui. Estou tentando fazer os seus patos de radar Shields out Não consigo dar hack ou assault back Quê? Não consigo dar hack ou assault back não Aconseis? Fica destruído Estou esquecendo, eu queria ir a meter para a gente Era mais um? É, nós esperávamos um bocadinho, talvez mandem um envio qualquer e dás disso Eu vou guardar Elas são nabes mas também não são Sim, sim, não, atenção, elas são nabes Elas são nabes que a gente costuma apanhar às vezes É básico aqui nos pneus É básico aqui nos pneus Não voltam nem som mais cá, estão com uma conexão mesmo A sério? A gente está no estomante Eu vou chegar ao Street Fighter, teve um jogo que toda a chatear-me Finalmente conseguiu matar-me Todos Consegui o objetivo da vida dele Pronto, já para dar reset a conta, desistalar o jogo Foi dar receita a conta e depois de se instalar o jogo Onde está? Está a 4-12 só para poder matar Pronto, agora temos que fazer para agachar Onde está? Como se falha a porta da porta? Está aí, está em força Não sei o que eles chamam, não sei se Não sei o que eles chamam Não sei o que eles chamam Que vergonha, mas jogam que não Aqui não está aí, já está lá Não está aí o gajo É, não é nisto, não é nisto É, não é nisto Não é nisto, tio Estou bem esta merda Não, não é nisto Não, não é nisto É nisto Acho que 54 a 24 Quais precisas de String para este gajo? Não, mas tipo Tomar um Não se perde nada É relativo É relativo Estás tipo a dar-te areia Estás a fazer uma suspensão E tanto faz Sim, mas tipo Não vais fazer grande String aqui, não é? Está Está aqui Estás fácil de suspensão Eu vou viva I guess Estes caras com fogo não vão morrer Estás com fogo não morrer Ok Não é feio 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 Sim Neste 5 2 2 5 Maravilha 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 Eu acho que ele está teimando Eu vou dar um slug em um salvo obrigado Ah, tá. Porra, é sério? Este show também deve ser bom. Não, não, mano, é... Não, não. Não, mas eu achei que seria intenso. Eu já não sei se é decimado. Alguns aparecem, mas não aparecem. Sempre achei que fosse tipo... Como é que eu ia dizer? Tipo, para fazer spawn protection, para ser mais perdido assim. Ah, este é um jogo de shield, eu brin 4 vezes e tal. São strings.